Em outra ação, a Polícia Civil Mineira, com o apoio de policiais catarinenses, cumpriu o mandado de prisão em desfavor de um homem de 29 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. Olha, segundo as investigações, o crime ocorreu em setembro de 2022, na zona rural de São Sebastião do Maranhão. A vítima é uma criança que, à época, tinha 11 anos. E o delegado Tales Borges Muniz, ele vai esclarecer esse caso pra gente. Foi ele pra falar, por favor, Jarão. Durante uma festa naquela comunidade, o investigado abordou a vítima, que tinha na época 11, 11 e 12 anos de idade, levando a algum lugar ele e consumando ali os atos vividosos. E, após o seu intento criminoso, refugiu para a cidade de Araguarim, Santa Catarina, conforme levantado pela inteligência e pelos investigadores aqui da delegacia. realizamos, então, as dirigências investigativas necessárias, representamos pela admissão preventiva, foi defenido pelo juízo. Então, como descobrimos que ele estava no estado de Santa Catarina, entramos em contato e fizemos uma aposta tarefa com a Polícia Civil e com a Polícia Militar de Santa Catarina. Está aí a fala do delegado, né? Tem a questão da ambiência lá, né? O local que ele gravou, está dando bastante eco, mas vem pra gente compreender. O importante da mensagem dele é que está preso, né? Está preso. Ah, mas comete o crime aqui, mudou de estado. Não, foi preso em Santa Catarina. É.